Tudo bem, pessoal? Hoje estou aqui para dar uma satisfação a vocês sobre aqueles meus dois requerimentos, um junto ao Ministério Público Federal e outro perante a OAB. Então estou lendo aqui para vocês um deles bastante decepcionante e o outro ainda mantém uma certa esperança. Bom, pessoal, a base da reclamação, vocês sabem, é a possível inconstitucionalidade, ilegalidade, quebra do princípio da transparência previsto pela Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Então a gente vê aí uma posição contra a Constituição por essa remessa de valores, gasto de dinheiro, gasto de energia política, gasto do tempo dos nossos governantes, enfim, todos esses recursos nacionais voltados, direcionados, BNDES, etc., instituições voltadas para bancar as reformas em Cuba, Porto de Mariel, metrô, escola, hospitais, etc., sei lá o que mais tem. É preciso esclarecer à população o princípio da transparência, é preciso ofertar o que está acontecendo. E eu não gostei dessa situação, denunciei para o Ministério Público e para a OAB. Então vamos ver o que aconteceu. Bom, a minha reclamação do Ministério Público, como vocês podem ver, teve a manifestação, foi atendido, foi, 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 ficou então agora atendimento finalizado. Tem aí, né, dia 13 de 3 de 2014, finalizou o atendimento, e aí? E aí, o que que acontece? Qual a ação prática do Ministério Público Federal? Tem uma denúncia aqui, formal, feita por um cidadão brasileiro, que sou eu. E o Ministério Público me dá essa resposta, né? Tá aí, ó, a manifestação tem um número, 32.654, e nada aconteceu. A OAB já é um pouco diferente, a gente nota aqui, na OAB que existe, o Conselho Federal do OAB está andando com a minha manifestação, tem o protocolo aí para vocês observarem. Então, há um encaminhamento, pelo menos, ninguém fez nada ainda, mas há pelo menos um encaminhamento, onde eu solicito que é o OAB, pela função institucional da própria OAB, entre com a ação direta de inconstitucionalidade. E é isso aí, pessoal. Os pedidos, um encaminhado de maneira assim, mais ou menos, né? Sei lá. O outro ainda com um fio de esperança que alguém faça alguma coisa. Então é isso, pessoal. Eu, da minha parte, fiz o que eu pude. Tem vídeos anteriores aí. Vocês podem olhar as manifestações e a minha reclamação frente a essas entidades. É um vídeo só para dar satisfação para vocês e vamos em frente. Até mais, pessoal. Agradeço e fui.